Olá, uma excelente tarde Anderson Silva, uma excelente tarde pra você que também está acompanhando o jornal Up News desta sexta-feira. A equipe se encontra aqui no CAC, no Centro de Apoio no Combate ao Câncer, aqui da Cidade Primavera do Leste. Câncer de próstata, vamos tocar nesse assunto. É o mês de novembro, novembro azul, é o mês dos homens se cuidarem, né? E aqui você agora vai estar acompanhando algumas das pessoas aqui da Cidade Primavera do Leste que estão aguardando o atendimento de um doutor que veio de Cuiabá, gente, para estar fazendo exames de pescoço, cabeça e também da tireoide e ainda da pele, né? Todos esses pessoal aqui já estão com suas senhas e daqui a pouquinho estarão passando pelo atendimento. Nós vamos estar agora chegando aqui até o corredor, aqui vou pedir para a nossa repórter cinematográfica Suzana Novaes, que vai mostrando esse movimento, né? Nesta manhã, aqui, então, no CAC, olha só, muita gente que acabou vindo para cá para estarem participando destes atendimentos que acontecem nesta manhã. Atendimentos esses, gente, olha, que estarão sendo realizados ainda durante esta tarde. E nós vamos passando outras informações para você que nos acompanha. Olha só, nós estamos com um folder aqui, ó, 8 e 9 de novembro, das 13 às 17, local Praça Matriz, também acontecem outros atendimentos. Logo mais à tarde, a partir de uma da tarde, você que está aí nos acompanhando hoje, sexta-feira, nós teremos a continuidade de outros atendimentos aqui na Praça Matriz. E aqui também, no CAC, que fica logo em frente, né, acontecem os atendimentos de cabeça, pescoço, pele e também tireoide, né? Alguns médicos de Cuiabá, especialistas, estão hoje em Primavera do Leste com esta parceria com o CAC aqui da nossa cidade para atender você, primaverense. E, portanto, não perca esta oportunidade, tá bom? Imagens de Suzana Novaes, repórter Adriano Grânima, Anderson Silva. Voltamos com você aí nos estúdios da TVUP.